Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, nessa rádio, esse local que o Senhor preparou para nós estarmos anunciando a Tua Palavra. Hoje queremos, ó Deus, apresentar nas Tuas mãos a 48ª semana de oração. Hoje nós estaremos orando, Senhor, pela documentação e vistos. Ore para que o processo de vistos, de tantos novos como os de renovação, sejam aprovados. Muitos missionários estão no campo em situação ilegal por falta de aprovação e agilidade nesses processos, correndo grandes riscos com suas famílias. Senhor, vai entrando com a providência, tira o impedimento, tira a barreira sobre os vistos, a documentação, a autorização para que o Teu Filho, a Tua Filha, consiga acessar esse país e ali dê testemunha do Senhor, porque foi para isso que Ele foi chamado. Senhor, confirma a bênção e a vitória, tira o bloqueio, tira os impedimentos, prepara todas as condições para o Teu Filho e para a Tua Filha. Hoje estamos orando pelo campo missionário, pelos missionários, evangelistas, os Teus filhos que estão aí, meu Deus, trabalhando na obra do Senhor. Confirma a vitória em nome de Deus.